Bom, a Sala do Empreendedor é um espaço baseado em conceitos internacionais utilizada para simplificar e agilizar os processos de licenciamento de empresas no município. Em 2017 foram abertas cerca de 4 mil empresas novas no município. A maior dúvida que eles buscam é a viabilidade, o que pode em cada lugar. Em Santos existe a lei de uso e ocupação de solo, que é o que restringe algumas atividades em determinadas ruas, zonas. E essa é uma grande procura aqui na Sala do Empreendedor, para o empresário, antes de montar o seu negócio, saber se ele vai poder, naquele ambiente, naquele endereço, montar o seu negócio. A maneira mais efetiva de desenvolver uma região é a partir do empreendedorismo. Quanto mais empresas, mais desenvolvimento. Quanto mais empresas, a gente tem mais empregos, mais receita e mais renda. Então é importantíssimo para o município essa agilidade. Um município com menos burocracia, ele é um município mais próspero.